Cinco vereadores participaram da vistoria. Eles percorreram enfermarias, consultórios e outras alas do Hospital Geral do Município. Os parlamentares foram acompanhados pela diretora do hospital, a senhora Rosário Gentil. O sobrenome não é por acaso. Dona Rosário é mãe do prefeito Fábio Gentil. A vereadora Thaís Coutinho, que é enfermeira, concluiu que apesar dos cerca de 24 milhões de reais recebidos pela prefeitura para aplicar em saúde pública, menos da metade dos 113 leitos do Hospital Geral está funcionando. Thaís também constatou a falta de alguns serviços de saúde que deveriam ser ofertados no hospital. Pelo balancete que nós fizemos aqui, hoje nós encontramos 25 pacientes, na qual a maioria são diabéticos, teve até pessoas que me reclamaram falta de medicação e infelizmente é o que está acontecendo. O vereador Tevi disse que presenciou pacientes em tratamento de tuberculose circulando livremente entre outras pessoas. Isso aí eu acredito que é uma falta de respeito com os próprios pacientes que ali estão internados, até com os funcionários. A Câmara de Vereadores de Caxias dispõe de uma comissão de saúde, mas de acordo com o vereador Jerônimo, a comissão está sendo utilizada de forma política, deixando de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos como deveria. Um verdadeiro descaso com a saúde de Caxias, um verdadeiro descaso. Precisamos que a população, precisamos que a Câmara de Vereador, a Comissão de Saúde venha ao Hospital Geral, venha comprovar o que nós vereadores comprovamos hoje, falta de medicamento, leitos sem condições de atender os nossos pacientes. O hospital está desprovido da administração do gestor. Então nós estamos fazendo o nosso papel, como vereadora, que é fiscalizar. mamãe para o próprio local. Fabiola de Vereador